Fala galera, aqui quem fala hoje é mais um vídeo do canal Minecrafters e nesse vídeo eu quero mostrar a vocês tudo o que mudou no Minecraft 1.4.2 e antes de tudo quero pedir perdão aí por ser inscrito no meu canal último vídeo que o canal foi postou foi em dia 23 de outubro quer dizer faz uma semana ou um pouco mais então desculpa essa falta de frequência de vídeo que está faltando temas e a gente não está conseguindo fazer muitos vídeos a gente está tentando arranjar temas eu comprei uma placa de captura não funciona mas vamos começar o vídeo primeiro vou mostrar o farol o farol para vocês e mudou muita coisa nesse Minecraft 1.4.2 eu vou mostrar tudo que entrou no Minecraft vou mostrar o recipe para vocês né e que eu acho bem importante e eu vou mostrar como receita o farol farol você precisa de vidro netherstar netherstar você dropa matando um bichinho novo e deve ter feito dois problema resolvido e eu vou mostrar para vocês como funciona o farol você tem que botar ele em cima de uma pirâmide de uma pirâmide sólida sem espaço dentro básico isso sem espaço dentro e eu vou deixar aqui escuro que é melhor para mostrar para você é muito foda velho e olá olha lá ó muito legal velho e eles dão um boost ó vou escolher aqui speed ou haste eu vou escolher speed você coloca aqui tipo um pagamento a esmeralda é o melhor pagamento mas eu coloco aqui a diamante você dão é isso agora você tá com bônus de velocidade viu olá speed e também tem como você pegar os prêmios dois foda uns assim eu vou mostrar para vocês dois terminei e agora de resultado final e olá isso é muito interessante agora essa pirâmide foda não consigo pegar strength e regeneration o que é algo muito interessante olá eu posso pegar hoje generation e regenerate é muito fodão e olha lá tô com speed strength e regeneration nossa muito foda isso cara isso é muito foda olá eu posso escolher eu posso escolher um monte velho isso é muito legal lá speed strength e regeneration é muito legal o farol o farol o farol bem interessante pode for também foi adicionado ao jogo olá e aqui com o craft eu falei que ia mostrar como o cara fica tudo e eu vou mostrar também como que fica aí os negócios olá é muito interessante é numa vez conto tem eu tô percebendo cada vez mais existe mais possibilidade para você decorar sua casa cada vez mais legal você jogar uma pep você tá podendo é decorar muito bem sua casa eu vou mostrar aqui uma coisa que é muito legal também para decorar casa e que é um quadro de itens você pode colocar um item a mostra no seu a sua casa olha como faz você coloca aí chique 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 assim ó e coloca um couro no meio lá você faz daí você coloca o quadro daí você coloca um item por exemplo aqui eu tô colocando espada diamante mas pode ser qualquer item e boa sorte se quiser uma espada diamante você tem que ser bem fodão agora não é uma coisa bem legal é muito útil é aparentemente ela não é muito útil assim mas ela é bem útil e eu vou mostrar para vocês o que ela faz e ela precisa de xp tá a bigorna para ser usada precisa de xp olá como crafita ela comprometido vou mostrar tudo assim que grafita bigorna vamos colocar aqui ela faz barulhinho muito 18 primeira função dela você pode renomear itens e isso é muito sussa iron pickaxe vamos colocar aqui é um picareta ferrífera uhul legal pronto mas ela tá meio quebrada então posso consertar você viu que tá sugando xp meu aqui ó enchantment cost pra consertar vai ser três níveis consertei picareta ferrífera fodona e eu também posso juntar itens quer ver por exemplo tem essa aqui encantada com é eficiência 4 fortune 2 um breaking 3 aqui um breaking 3 eficiente 4 fortune 2 tão iguais ó lá eficiência 4 eficiente 4 aqui vai ser eficiência 5 fortune 2 fortune 2 aqui vai ser fortune 3 um break em três um break em três aqui vai ser um break em três também o que é bem legal é assim você pode juntar por exemplo se você tem essas duas primeiras picaretas quase quebrando você pode juntar eu acho que o custo vai ser gigantesco mas olá você juntou as duas isso é muito interessante eu sei demais da bigorna que é um objeto a mais você colocar na sua casa cada vez as casas podem ficar maiores agora isso é muito interessante para quem gosta de jogar minecraft que gosta de fazer casas grandes e tem que ter objetos para completar a casa e agora vou mostrar a parede para vocês o aparelho é o muro na verdade falar o muro isso é muito interessante porque nem tinha gente que não gostava da cerca e esse aqui tem a mesma função da cerca então uma vez tá ficando cada vez mais dinâmica mais legal de jogar não dá de pular isso aqui é bem mais bonito do que uma cerca não dá de pular que é bem mais bonito que uma cerca entendeu tá ficando muito legal jogar muito mais dinâmico mais coisas você colocar na sua casa muito susto muito tá ficando muito top e agora vou mostrar para vocês a torta de abóbora a torta de abóbora pode ser feita qualquer que você pode colocar qualquer posição aqui só colocar a cabeça de abóbora ou ovo e açúcar aqui ela recupera quatro negocinhos de de fome isso é bem interessante né a cenoura e a batata tem umas observações a fazer sobre a cenoura e a batata que é a seguinte as cenouras e a batata são encontradas de zumbis ou achadas em vilas tipo você mata um zumbi mais ou menos em 10 a cada 100 zumbis que você mata vão dropar e elas recuperam duas de fome e e para plantar elas não tem semente os caras devem ter ficado com preguiça aí elas não tem semente ó e se plantar ela direitinho aqui ó viu se plantar ela diretona elas não tem semente eles vieram um pouco bugados aí que elas não estão plantando direito mas elas não tem semente isso é muito interessante agora vou ter que mostrar para vocês utilidades da cenoura aqui para que que a cenoura o que o que mais a cenoura faz vai ser algo bem interessante o cara o que é que tá o padelê o padelê o padelê o padelê o padelê bem interessante agora utilidades você pode fazer plantações de cenoura em sua casa é bem difícil porque ela tá bugada cenoura e batata estão brigadas você pode fazer e também a cenoura tem uma função que é bem interessante primeiro você pode fazer a cenoura de ouro a cenoura normal recupera dois de fome a cenoura de ouro recupera três então se você tem ouro de sobra e ouro que é um pouco inútil você pode fazer cenoura de ouro ou você pode fazer uma vara com cenoura para você controlar o porcos como assim olá vou mostrar para vocês coloca o porquinho coloca a cela e você pode controlar para onde ele vai ó isso facilitou muito você mexer com o porco vai porco e volti vai porco olá e isso facilitou muito tipo porque muita gente não sabia como mexer com porco isso tá facilitou isso facilitou para caramba lá e ele só obedece ele só obedece 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 obrigado as utilidades da batata que não são muitas essa batata envenenada não tem como tá tá elas são dropadas de zumbis um dois em cada cem zumbis dropam essas batatas envenenadas então elas são bem noutes eu não sei nem porque fizeram mas já que fizeram eu vou comentar sobre elas e tem a batata essa batata como se fosse frita cozida a batata normal recupera dois de fome a batata cozida recupera é três de fome tá bem interessante tem alguns novos mobs para isso se colocar um negócio aqui barra dificulte um vou mostrar para vocês o bruxo o morcego e o novo bosque saiu um boss chamado witter esqueleton barra times 7 witter esqueleton ele é bem fodão ele é muito fodão olá e não pera aí tá errado olá ele é um boss e é muito fodão e ele acho que é boss do nether se eu não me engano as cabecinhas aqui é só o sand as cabecinhas são encontradas matando esqueletos pretos que tem nas fortalezas no nether olá o witter meu deus pronto desapareceu agora eu posso colocar um de novo mostrar os outros modos tem o morcego morcego é bem legalzinho lá encontrados em cavernas ravenas voçorocas olá muito top esse morcego aí e tem o bruxo olha ele fica jogando poção não sei ó essa vadia e morre aí diabo peraí agora vou mostrar uma coisa bem assim que deixou a desejar desejar sim eu achei que que deixou a desejar a witch witch drop a glass bottle é uma coisa que eu achei que deixou a desejar são as cabeças de mob quem acompanhou aí as snapshots e viu que dava de craftar mas não dá de craftar na sem ser na snapshot aqui na vida real é elas só são encontradas no criativo então elas são bem inúteis não sei nem porque fizeram mas já quiseram falar e os botões estão bem interessantes que agora são craftados de uma forma diferente olá e agora tem um botão de madeira olá você só coloca a pedra já sai antes tinha que colocar uma pedra em cima uma pedra embaixo agora você só coloca a pedra e ela sai e olá o botão de madeira mesma coisa e agora mostrar as armaduras armaduras agora elas podem ser dirigidas isso é muito interessante cara eu curti se vocês acompanharam as snap shots vocês viram né a gente tem vídeos aqui no canal jogando snap shot e eu e a gente mostrou uma eu peguei eu inventei de pegar uma armadura vermelha e daí eu encantei a armadura de coro vermelha ficou rosada daí no vídeo ficou bem engraçado vocês podem conferir lá e ali como eu estou aqui ó linda e a última coisa que eu vou mostrar uma coisa para amantes de circuito é assim quando você coloca um repeater do lado do repeater lá repeater para casa repeater pegando no lago ele trava e isso gera energia infinita ali ó para atrás na frente daquele repeater você pode você pode simplificar relógios essas coisas ó você aperta aqui ó continua energia lá e você tira esse negócio aqui tirando energia lá você tirou esse então é muito interessante para quem gosta de repeater eu espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal eu quero vocês eu gostaria muito isso ia ser muito suça muito foda para mim vocês clicassem gostei e apertassem no favorito porque me ajudaria muito eu tive bastante trabalho para fazer esse vídeo eu quero vocês comentem se faltou alguma coisa importante essas coisas aí eu vou tentar trazer vídeos mais recentemente para o canal porque tá com uma frequência bem assim fraca então falou aí até o próximo vídeo